No fim de semana vai rolar a etapa nordeste da Copa do Brasil de Flag Futebol e três equipes potiguares vão estar na disputa. Uma delas é o América Bulls, que é o atual campeão da disputa nacional. Por aqui, eles estão contando as horas para voltar às disputas. Depois de dois anos sem competir por causa da pandemia, a equipe do América Bulls de Flag Futebol está mais do que preparada para voltar a campo. Infelizmente, dois anos sem jogar, mas estamos indo com tudo para defender o título esse ano. E a competição será a Copa do Brasil da modalidade, que começou desde o início do mês com a etapa sudeste. E nos dias 23 e 24 de abril, será a vez do Nordeste entrar em campo em Calcaia, no Ceará. Com o elenco todo repaginado, esta será a primeira vez que os atletas Newton e Gustavo irão defender a equipe. A expectativa é colocar tudo o que foi treinado em prática. Estou tranquilo, estou bem. Sei que a equipe está preparada e vamos lá em busca da vitória, né? Trazer esse título aí para a RN. A ansiedade está batendo, com certeza, mas a vontade de jogar está muito mais do que a ansiedade, sabe? Eu sei que a nossa equipe está lutando, está batalhando muito para poder trazer esse título para Natal, porque na última competição que teve, a gente não ganhou, não conseguiu trazer isso. Por mais que a gente tenha o título de campeão brasileiro, não temos esse título de campeão do Nordeste. Nesta primeira etapa, o Campeonato Brasileiro de Flag Futebol é dividido por regiões. Nove equipes do Nordeste vão se enfrentar em Calcaia, no Ceará. Três delas são aqui, do Rio Grande do Norte. Inclusive, o atual campeão da disputa, o América Bulls, que vai defender o título. Campeão estadual, regional e brasileiro, e treinando há mais de dois anos para este campeonato, eles estão preparados e confiantes para voltar com mais um título. Em retrospecto da competição, as equipes mais fortes sempre foram aqui do Rio Grande do Norte, né? Saíram à frente de outros estados. O título continua aqui? É, com certeza, continua aqui. É, com certeza, continua aqui.